Você conhece as principais demandas de um especialista em direito imobiliário? Eu vou te contar algumas, até para que você entenda o motivo da grande busca por profissionais com esse conhecimento no mercado. Transações como compra e venda de imóveis, registro de imóveis, uso capião, incorporação, questões condominiais, constituição de holding, locação, são temáticas que estão super em alta e exigem o auxílio de um profissional especializado. Se você quer aumentar o seu ramo de atuação e conhecer mais de direito imobiliário, venha conhecer a pós-graduação em direito imobiliário do EBPOS. Confira nesse link abaixo os detalhes sobre a nossa pós-graduação. Até logo. Tchau, tchau.